Pera aí, Júnior! Pera, Júnior! Pera! Sente, socorro! Vamos fazer a entrada, depois você sai por aí. Senta o cu aqui, Júnior! Rapidinho, sente, neguinho, sente. Sente! Senta! Para! Para de me morder! Eu vou botar você pra fora! Ai, se eu botar ele, não grava o vídeo. E aí, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o meu cachorro de estimação. Hoje eu estou aqui pra gravar a tag meu animal de estimação com o meu cachorro que vocês me pediram lá no meu Instagram. Eu vou bater você, menino! E hoje eu vim aqui trazer esse convidado ilustre, especial aqui no canal que vocês me pediram pra mim trazer um vídeo com o Júnior. Não é pra passar lá. Ah! Não sofra não, Júnior! Saca aí já! Saca! Júnior, aí não, Júnior. Meu Deus do céu, gente! Aí não, Júnior! Sai! Desce! Desce já, vai! Gente, eu vou pegar um negócio que ele ama que são orelhas de porco. Mas, tipo assim, elas são hidratadas. Eu não sei, eu vou pegar. Quer orelha? Orelha! Oi, Renan! Vou pegar quanta hora da vida! Puta que parou! O negócio que ajuda a porco! Ó, gente! Pera aí, Júnior! Gente, socorro! Senta! Pata! Muito bem! Uma pata! As duas! Muito bem! Ok, agora você vai ficar aqui, deitadinho, pra gravar o vídeo comigo. Não vem aqui, Júnior! Ele foi pra lá! Ai, gente! Olha o que esse cachorro fez! Minha perna toda arranhada. Olha aqui, olha! Bom, gente! Então, se você já estiver gostando desse vídeo, vem aqui embaixo, já deixa seu like. Se inscreve no canal se é novo ou nova por aqui. E se forem novos, sejam muito bem-vindos, tá bom? Já se inscreve aí pra fazer parte da nossa família. E também já me segue lá no meu Instagram, que meus stories só... Boca de confusão, tá me entendendo? Quando ele pega essa orelha, ele não quer saber de mais nada, olha. Bom, então vamos começar a primeira pergunta. Qual é o nome do seu animal de estimação? O nome do meu animal de estimação, gente, se chama Júnior. É, vocês já devem ter percebido, né? Júnior. Segundo, qual é a raça dele? Pô, gente, a raça do Júnior é uma raça bem agitada. É uma raça de caça. Então, tipo, ele é muito caçador. Ele gosta de fuçar nas coisas, cheirar. Ele gosta de... Tipo, ele é muito alerta, sabe? E o nome da raça dele é Beagle. Se escreve B-E-A-G-L-E. E é isso aí. Próxima pergunta. Qual é a idade dele? A idade dele, gente, é de 3 anos. Né, meniné? Eita, bafo de bosta. Meu Deus, gente. Ui. Quarta pergunta. Como o adquiriu? Bom, gente, a Lara, minha irmã, ela ganhou ele de aniversário, só que ela nem cuida, entendeu? Quem cuida sou mais eu e meu pai. Ela tá, tipo, cagando pro cachorro. Cinco. O que ele mais gosta de comer? Bom, gente, atualmente, o que ele mais gosta de comer é essa orelha aqui. Só que, tipo assim, gente, o Júnior come de tudo. Ele come carne, arroz, frango. Esse é o mau hábito que a gente acostumou ele. A gente, uma vírgula. Meu pai, que no começo o Júnior não comia ração, aí meu pai começou a misturar o molhinho de carne, uns pedacinhos de carne, só assim que ele comia, entendeu? Aí esses meses atrás a gente levou ele no médico e, tipo, ele tá gordo, ele tá acima do peso. O peso que ele tem que tá, tipo, é 19 quilos. E ele tá com 24, entendeu? Aí a gente levou, ele fez vários exames, tá tudo certo com ele. Só que agora a gente cortou tudo, arroz, carne, molho de frango, essas coisas a gente cortou tudo pra ele emagrecer. A médica dele também deu outra ração pra ele, ele tá comendo só a ração agora. Graças a Deus, ele se acostuma a comer só a ração porque antes a gente colocava carne e tudo, ele comia. Depois que a gente tirou esse negócio, ele não tava comendo, entendeu? Só quando ele tava morrendo de fome que ele comia. Mas agora a gente põe lá na hora de comer, ele come na hora sem reclamar, sem nada. Né, neném? Seis, quantos anos você tem ele? Bom, gente, a gente tem ele quatro anos. Tipo, quando ele nasceu, tipo assim, uma semana a gente já tava com ele depois que ele nasceu. Uma semana ou foi duas, três semanas, eu não sei. Aí tipo assim, ele veio aqui pra casa bem pitucutinho, ele cabia na nossa mão assim. Eu vou pôr umas fotos aí pra vocês de como que ele era. Sete, o que ele faz que é fofo barra engraçado? Gente, não sei se vocês viram, mas o latido dele é muito fofo. Tipo assim, ele não late assim, ó. Ele tipo, ele late assim, ó. Ele late com o bico pra cima. Gente, eu acho isso tão fofinho dele, sério. Eu vou botar no vídeo dele que ele late assim, ó. Roda aí. Gente, vocês também, quando vê algum cachorro, alguma coisa fofa, ficar falando que essa voz de retardado? Ô, que coisa bagotota! Esse genezinho lindo! Parece que a gente tem algum problema mental, mas a gente não tem. É só um modo de falar com o cachorro, tá entendendo? Oito. Qual é a relação com ele? Eu não entendi. Oxe, é normal, garoto. Vai, próxima pergunta. Mas tinha direito de sair, Juno. Parece que tá comendo merda, acabou com a beca. Nove. Situação engraçada que vocês dois passaram. Engraçado foi pros outros, porque pra mim não foi nada engraçado, tá entendendo? Foi quando eu tava andando com ele na rua, eu tinha acabado de ir buscar ele no pet shop, porque ele tava no banho. Aí, do nada, ele me viu um gato. Vum! Ele vai atrás do gato com tudo. Você acha que eu fiquei pra trás? Nada. O Juno me levou junto com ele. Eu caí assim, ó, na calçada, e o Juno foi me arrastando. Eu fui assim, ó. Meu, que vergonha, velho. E pra piorar, as calçadas não eram aquelas calçadas, tipo, de cimento, assim, sabe? Era umas calçadas lisas. Eu não sei do que era, mas enfim, era mó lisa a calçada. E ainda ajudou eu a deslizar, entendeu? Mas, tipo, eu fiquei, tipo, uns 10 segundos correndo com ele, assim, ó, misericórdia. E eu ainda parei em frente de um bar, os pingos, tava tudo dando risada na minha cara. Eu peguei o Juno assim, ó. Vamos, Juno, vamos pra casa. Cheguei em casa, meus shorts aqui, ó, tudo com os buracos, umas crostas, assim, tudo preto. Gosto nem de lembrar. Você lembra, Juno, que você me deu o bolo no chão? Décima e última pergunta. Eu anotei no papel, minha gente, porque eu tô gravando meu vídeo com o celular. Porque esse abençoado de Deus comeu o carregador da minha câmera. Você acredita? Eu fiquei com vontade de sentar a cabada de vassoura nele. Mas, né, como eu tenho senso, eu não fiz isso. Quais são os apelidos que vocês chamam eles? Tipo, gente, esse apelido aqui é, tipo, que todo mundo chama ele. Até minha família chama ele de Tu. Tipo, assim, na verdade, isso não tem a ver com o nome dele. Quem começou a chamar ele de Tu foi o meu pai, que ele fala assim, ô Tu, ô Tu. Sabe, não tem nada a ver com o nome dele, mas se a gente começou a chamar ele assim, eu chamo ele de Tu Tu, de Gotoso, de Gototo. Né, né, não, Gototo. A gente chama ele também de Juneiras, Junão. Eu acho que é só, gente, só esses apelidos que a gente chama ele. Né, 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 Bom, gente, mas esse foi o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado, tá me entendendo com essa visita ilustre aqui no canal. Gente, o Junão tem Instagram, tá me entendendo? O Junão é mal famosinho, segue ele lá, gente, o link tá aí na descrição também, tá me entendendo? Ele tá doido pra subir lá em cima, mas não vai subir não, viu? E se você subir, eu vou te catar lá em cima com cabo de vassoura. Suba pra você ver, suba. Não quer pagar pra ver, né? Eu sei que não quer. Mas esse foi o vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo, muito obrigado por tudo, dando muito vocês, é nóis, falou, tchau.